Olá, Unesp Notícias desta quinta-feira, 18 de outubro, na sequência série de entrevistas com os vereadores eleitos de Bauru. Hoje vamos falar com os vereadores do PSDB, Fernando Mantovani e Lima Júnior. E mais! Agentes passam de casa em casa para conferir se a carteirinha de vacinação está em dia. A expectativa é de que até o dia 24 de outubro, as equipes de agentes de saúde visitem 500 casas em vários bairros de Bauru. Mudança nos relógios. A partir do próximo fim de semana, começa o horário de verão. E Campos da Unesp recebe mostra artística. Manter a carteira de vacinação em dia é muito importante. E para garantir que as crianças sejam imunizadas, agentes da vigilância epidemiológica visitam diversos bairros. A gente acompanhou como foi o trabalho de uma dessas equipes. Verificar a carteira de vacinação. Essa é a missão das equipes de saúde nos próximos dias. De casa em casa, os agentes batem palmas e conversam com os pais. Ontem foi a vez das crianças do bairro Joaquim Guilherme. A equipe quer saber se as vacinas de crianças de 6 meses a 5 anos de idade estão em dia. Essa foi uma recomendação do Ministério da Saúde. A expectativa é de que até o dia 24 de outubro, as equipes de agentes de saúde visitem 500 casas em vários bairros de Bauru. O objetivo é garantir que 95% dos pequenos estejam corretamente vacinados. É importante para a gente identificar quais são as crianças que estão sendo vacinadas corretamente e as que não estão. Pois as que não estão nós vamos vacinar no local, né? Para poder prevenir a criança de várias doenças. Depois de quase 3 horas, a equipe teve sorte. Não encontrou ninguém sem vacina. Ótimo sinal significa que os pais são responsáveis e eles estão levando as crianças para tomar vacina no dia certinho. Hoje em dia tem vários tipos de doenças, então é bom prevenir, né? E eu acredito que ninguém quer ver o filho doente, né? Tá certo, os pais têm que ficar atentos. E a partir de amanhã, 3.600 reeducandos das unidades prisionais de Bauru terão direito à saída temporária do Dia das Crianças. Na semana passada, saíram os detentos de presídios de outras cidades da região. Todos os beneficiados cumprem pena em regime semiaberto e apresentam bom comportamento. Eles devem voltar ao centro de detenção até às 6 da tarde da próxima segunda-feira. Hora de dar uma olhada nas vagas de emprego. As informações são do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bauru. Nesta quinta-feira estão disponíveis vagas para Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pate de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 11h39. O Pate funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. O bauruense sofre com amplitude térmica. É a diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia. Hoje, por volta das 5 da manhã, fez 17 graus. A baixa temperatura no início da manhã formou um intenso nevoeiro nesta quinta-feira. De acordo com o IPMET, esse tipo de formação é normal nos horários mais frios do dia. Nesse caso, o motorista deve redobrar a atenção. Faz sol em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira, mas amanhã a nebulosidade aumenta e pode chover em pontos isolados. Em Bauru, o tempo fica estável hoje, mas nesta sexta, pancadas de chuva podem atingir a região. A umidade do ar agora é baixa, 29%. Os ventos estão fracos, a 3 km por hora. A máxima hoje foi de 31 graus. Amanhã sobe para 32 em Bauru. É a mesma máxima prevista para Piratininga. Em agudos, os termômetros não devem passar dos 31. No próximo fim de semana, começa o horário de verão, que vai até fevereiro. Os relógios devem ser adiantados em uma hora, a meia-noite de sábado para domingo. Esse tempinho a mais de luz faz a alegria de muita gente em Bauru. Nas ruas, o horário de verão agrada muita gente. Ah, eu gosto do horário de verão. Por quê? Ah, eu acho que facilita bem as coisas, né? A gente vai trabalhar, chega, ainda dá tempo de fazer um monte de coisa, está claro ainda, eu gosto. Economia. E a gente fica mais tempo na rua, pode curtir um pouco mais. Para quem sai do trabalho, dá mais ânimo para fazer o serviço doméstico. Ah, dá para você pôr as coisas em ordem em casa, né? Lavar uma roupa, além de fazer a janta. Eu gosto. A aposta é de que com mais sol, o pessoal fique com mais sede. Mais calor, o pessoal bebe mais, né? Para os lojistas, o período é bem-vindo e ajuda no faturamento. Para o comércio, assim, é bom porque o dia fica mais comprido, tem mais luz e o consumidor acaba saindo da sua casa, vindo a fazer suas compras, enquanto as compras acabam se aumentando. Tem muita gente que vê vantagem em chegar em casa com o dia claro e aproveitar uma hora a mais de sol, para passear ou até para fazer uma atividade física. Essa mudança de hábito da população faz com que o consumo fique diluído no horário de pico, a partir das seis da tarde, que é quando a maioria das pessoas chega em casa e imediatamente acende a luz, liga o chuveiro e outros eletrodomésticos. Outro vilão do final da tarde é a iluminação pública, que em todo o país acende quase que simultaneamente. Essa uma hora a mais no relógio confere mais segurança para a distribuição de energia e facilita para as empresas que operam o sistema. As chances de falhas diminuem e reduzem o risco de sobrecarga. Em Bauru e outras 107 cidades do noroeste do estado, a CPFL projeta a redução de 77 mil megawatts por hora, volume suficiente para abastecer uma cidade como Bauru durante 33 dias. Até fevereiro, o governo federal estima uma economia de 250 milhões de reais no Brasil todo. O resultado também aparece no bolso do consumidor. É interessante que ele vai passar involuntariamente a utilizar por maior tempo a luz natural. Então ele vai chegar em casa mais cedo, ele não vai precisar estar chegando e já acendendo a iluminação, ele vai ficar um período menor com a iluminação interna dele acionada. E com isso, no final do mês, ele passa a ter a economia na conta também. Mas nem todo mundo fica contente com o novo horário. Para os meteorologistas, o trabalho fica prejudicado. Para nós é terrível, porque nós trabalhamos sincronizado com o horário do meridiano de Greenwich na Inglaterra. Então, quando lá não muda, esse meridiano não muda. Então, para nós, isso quer dizer que nossos trabalhos ficam uma hora após do que as pessoas estão acostumadas a receber. Para a população, não afeta muito, porque como hoje a gente trabalha com modelo numérico e os modelos são atualizados antes, né? Então a gente fica, se houver alguma correção, a gente faz o que normalmente não é perceptível. Então, não esqueça, adiante seu relógio em uma hora na madrugada de sábado para domingo. No próximo bloco, a gente conversa com o vereador Fernando Mantovani, do PSDB. Mande suas perguntas. O Nesp recebe encontro de arte e cultura. O Nesp Notícias está de volta e a gente fala do encontro de arte e cultura realizado pelo curso de artes da Unesp aqui em Bauru. Vai até amanhã? Atentos, estes estudantes aprendem a teoria. E o palco do Guilhermão vira uma sala diferente. O caderno é o corpo e a caneta, a mente. Uma das principais artistas de videoarte no Brasil e no mundo esteve em Bauru, para mostrar a estudantes e profissionais que a dança pode se relacionar com as novas tecnologias, como o computador e os vídeos. Ana Lívia trabalha com as tecnologias a favor da linguagem corporal. É uma dança feita por computador, mas não é um desenho animado. É uma dança feita com o seu próprio corpo, onde você tem todas as sensações, onde você sua, onde você perde o fôlego, onde você experimenta coisas que, na verdade, você não experimenta de jeito nenhum no dia a dia. E você tem uma coragem de fazer uns movimentos diferentes, umas coisas que te dão uma sensação inesquecível. Para ela, dançar também é uma forma de refletir a realidade. O meu trabalho tem 39 anos, eu comecei em 73. Em 73, as pessoas estranhavam o computador. Ninguém conhecia o computador. A sociedade mecânica, como a gente vive hoje, essa coisa de a gente ter cada um o seu som próprio, cada um o seu celular, cada um viver sua vida individual, mesmo estando em público, era uma coisa impensável. E o primeiro trabalho que eu fiz, justamente, é um trabalho em que eu critico isso. Na tarde de ontem, foi a vez do corpo ser a obra de arte. E da teoria, os alunos passaram a prática. A atividade faz parte do Encontro de Arte e Cultura, realizado há 12 anos pelo curso de Educação Artística da Unesp. Até amanhã, são realizadas palestras, workshops e apresentação de trabalhos científicos aqui no campus da Unesp, em Bauru. O objetivo é integrar os alunos com profissionais das mais diversas áreas da produção artística. Neste ano, o evento tenta uma aproximação com outras linguagens. De experimentação, mesmo de linguagens novas, de tecnologia, trazendo situações inusitadas para eles, que eles não vivem todos os dias, dentro do contexto, dentro da universidade, mas linkando com conteúdos que eles já vêm recebendo dentro da sala de aula. Durante a oficina, os participantes, ainda no chão, puderam sentir as partes do corpo, pois são elas que vão dar vida aos movimentos. E devagar, experimentando cada expressão, os gestos ganham altura e ritmo. Afinal, o corpo é a expressão da mente. A energia que você gasta, o esforço que você faz, é muito gratificante. Você não tem, não é cansaço, é que nem criança quando brinca. Nem esquece que o corpo está ali e vai se deixando levar. Agora nós abrimos espaço para você conhecer melhor os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Bauru. Começamos com o vereador Fernando Mantovani, do PSDB. Ele foi reeleito com 2.526 votos. Mantovani, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes. Mantovani, nós vimos que vários vereadores da oposição não conseguiram se reeleger. Você é da oposição, mas fez uma oposição que muitos consideravam light nesse último mandato. Você é amigo, você é próximo também do Rodrigo. Você acredita que essa postura foi determinante, influenciou na sua reeleição? Eu penso que sim. A população percebeu que a minha oposição era uma oposição que ajudava, que avisava onde estava o problema, mas também indicava soluções. Então, eu pautei o meu mandato nesses quatro anos, com ideias inovadoras, com projetos que vi em outros países, em outras cidades. Projetos que, inclusive, fui ver junto com o próprio prefeito. Viajamos junto várias vezes. Então, o que a população percebeu foi uma parceria entre um vereador de oposição e um prefeito, com um único objetivo de construir uma cidade melhor, mais bonita, mais moderna. E acho que isso foi como eu fui percebido. Por conta disso, a recompensa é de ser reeleito, na minha percepção. E com essa nova formação da Câmara agora, só com quatro vereadores da oposição, para você mudar alguma coisa? O seu posicionamento vai se manter? Veja, eu estou no PSDB e lá pretendo ficar. É o partido que me dá total liberdade para trabalhar. E eu acredito que, se eu fui reeleito, é porque o caminho que eu escolhi, a maneira como eu me comportei, é a maneira que o bauruense quer da oposição. Então, eu pretendo continuar e ainda melhorar minha participação como vereador de oposição nesse próximo mandato na Câmara Municipal. Você é conhecido como idealizador das ciclofaixas, das academias ao ar livre, as recreovias na Getúlio, no Meridota, mas são obras que são executadas pelo Executivo, são viabilizadas pela Prefeitura. Qual o seu papel nessas conquistas, Mantovana? Meu papel é sempre de influenciar. O vereador pode sugerir, ele pode influenciar positivamente o Poder Executivo. Por exemplo, esses projetos que você citou, como é que eu consegui convencer o prefeito a gastar energia, tempo e dinheiro nesses projetos? Eu o convidei para conhecer a cidade de Bogotá, na Colômbia. E ficamos lá durante quatro dias. Fomos recebidos pelo prefeito de Bogotá, que mostrou o benefício de se ter recreovias, de se ter academias espalhadas. Lá tem centenas de academias. O benefício de se ter ciclofaixas e ciclovias. Tudo isso é uma maneira de um vereador influenciar o Poder Executivo. O vereador não tem autonomia para comprar os equipamentos, mas ele pode, como porta-voz da população, dizer ao prefeito, prefeito, isso é importante para o povo de Bauru. Eu estou aqui representando o povo de Bauru e gostaria que V. Exª prestasse atenção em minhas ideias. E funcionou. O prefeito é um prefeito que ouve, que dialoga com os vereadores da situação e também com os de oposição. E quando a ideia é boa, ele soube executar. Essas que você citou são projetos que já duram três anos e têm público. E em cada bairro que a gente passou durante a campanha, as pessoas pediram, olha, quando é que vai ter no meu bairro aquilo que já tem no bairro tal? Quando é que vai chegar a academia aqui? Ou seja, são projetos que pegaram, estão presentes na cultura do bauruense a partir de agora, mas que nasceram de discussões na Câmara ou de viagens que fizemos juntos, eu e o prefeito de Bauru. E quais serão suas prioridades, Mantovani, nesse mandato? Nós temos temas urgentes aí, como a questão da saúde, por exemplo. Você acompanhou uma das reuniões da Prefeitura com a Secretaria de Estado da Saúde. Vai ser uma das suas prioridades nesse mandato? Olha, deveria ser a prioridade absoluta de todos nós. Todos os bauruenses devemos estar focados e concentrados em ajudar a solucionar o problema da saúde. Quando a gente fala em saúde, obviamente, nós estamos nos referindo ao problema específico do hospital de base. Qual é o modelo que o governador gostaria de ver funcionando em Bauru? Ele gostaria de reformar o hospital de base, pagar todas as questões trabalhistas para os funcionários e passar a gestão, a operação do hospital de base para uma fundação, a FAMESP. Só que quem vai pagar a FAMESP seria a Prefeitura, com dinheiro vindo do Estado. Então, é um modelo inédito no Estado de São Paulo. O Estado vai passar dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura vai contratar a FAMESP. E para você seria o ideal, o modelo ideal também? Isso é um modelo perfeito para mim, para o prefeito, para a população, porque a alternativa a isso seria termos nós, bauruenses, uma fundação para tocar o hospital. E nós não temos. O Bauru não tem esta quantidade de médicos pronta para começar um hospital agora, dia 1º de janeiro, que é o prazo final para a tomada de decisão. Então, nesse momento, é uma solução maravilhosa, importante, que eu não vejo a hora de começar a funcionar. Para a gente concluir, Mantovani, você está sendo cotado para assumir a presidência do PSDB. aqui em Bauru. Você pretende acumular esse cargo de vereador e de presidente do partido? Olha, essa é uma discussão que começou agora. Eu tenho bastante trabalho para executar como vereador mesmo. Tenho muitos projetos que eu quero ver acontecendo. Projetos do próprio governo do Estado, como o Bom Prato, como o Via Rápido Emprego. Eu quero concentrar a minha atenção em ajudar a cidade a conhecer esses projetos do PSDB. Se o meu partido precisar que eu concentre energia agora na presidência do PSDB, eu coloco sim o meu nome à disposição. Por que não? Eu sou um membro do PSDB, quero que o partido se fortaleça e o que eu puder fazer, farei. Tá certo. Muito obrigada e boa sorte nesse segundo mandato. Muito obrigado. Daqui a pouco, uma entrevista com o vereador Lima Júnior, também do PSDB. Voltamos já. Agora é a vez de conversarmos com o vereador eleito, Arildo de Lima Júnior, do PSDB. Lima Júnior recebeu 2.092 votos. Muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa, o convite que a TV Unesp nos ofertou nessa tarde. Imagina, você está retornando à Câmara, ficou o mandato fora e com a sua experiência da primeira legislatura e esses quatro anos um pouco distante da Câmara, você vai contribuir de que forma com a cidade? Olha, para mim esses quatro anos, eles foram muito interessantes. Eu fui vereador no mandato de 2005 a 2008 e vivi intensamente aquele mandato. E ficar fora há quatro anos me deu a oportunidade de verificar o cenário político e os debates que estavam acontecendo em nossa cidade numa posição de arquibancada. Então eu saí da arena e vim para arquibancada e consegui ver toda a movimentação de uma forma mais ampla. Com isso eu consegui depurar, amadurecer e gerar ainda mais convicção daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo ajudar a nossa cidade. Enfim, foi muito importante para mim no aspecto maturidade e amadurecimento esses quatro anos fora. E a gente pretende colaborar com o debate e as grandes discussões que estão acontecendo e vão acontecer dentro da nossa cidade. Eu vejo que Bauru passa por um momento muito bom, um momento excelente, mas nós temos muito ainda a fazer dentro do nosso município. E é com essa visão voltada ao interesse público, com essa experiência que eu adquiri fora, na Câmara Municipal também, quando vereador, eu que eu quero contribuir com a nossa coletividade nos discursos e nos debates que vão acontecer sobre o desenvolvimento e o encaminhamento que a nossa cidade se dará nos próximos quatro anos. E quais serão suas prioridades? As minhas prioridades são as prioridades da cidade. Eu não venho simples e unicamente ou defender uma única bandeira. Eu verifico que o papel do vereador é, hoje, principalmente, é ser o fiscal da sociedade. Ele é a caixa de ressonância do clamor popular. E nós temos vários problemas iminentes que estão acontecendo dentro da nossa cidade e que a gente precisa ter a coragem de enfrentá-los, chamar realmente essas grandes discussões e enfrentá-las de frente para que a gente possa ofertar à nossa comunidade um pouquinho mais de qualidade de vida e a prática da justiça social. Quais você apontaria, Lima Júnior? Olha, hoje, eu verifico a questão da água, a questão do saneamento básico, não é somente água, a questão do saneamento básico. Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto, a questão do aterro sanitário, a questão do fornecimento de água, a questão do planejamento futuro para a nossa cidade que essa autarquia tão importante tem a ofertar. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, nós temos uma cidade hoje de mais de 400 mil habitantes, uma cidade pujante, enfim, nós precisamos ter planejamento. A questão da saúde pública, nós precisamos ter a coragem de enfrentar esse problema. É claro que a obrigação da saúde pública passa pelos três entes federados, União, Estado e Município. Mas a autoridade maior é o prefeito dentro de uma cidade e eu acho que ele tem que ter a coragem e a ousadia de chamar essas discussões e todas as autoridades que têm responsabilidade para que a gente realmente tenha um rumo a tomar para que esses problemas sejam solucionados. Nós temos problemas dentro da mobilidade urbana. Hoje, nós estamos encontrando em determinados horários, os chamados horários de pico, já engarrafamento em nossa cidade. Nós precisamos ter uma visão para um futuro imediato que contemple realmente o não engessamento do trânsito municipal. Enfim, nós temos a questão do desenvolvimento da nossa cidade, nós temos vários problemas que precisam ser atacados. A questão do funcionalismo, por exemplo, houve a diminuição de carga horária dos servidores da saúde de 44 para 30 horas. Hoje, nós não temos capacidade para fazer a contratação e não temos um déficit na saúde. Então, nós temos vários problemas que nós precisamos realmente discutir, debater e achar soluções para o bem-estar de toda a nossa coletividade. Nosso tempo está acabando, Lima Juninho, mas só para encerrarmos. E sua relação com o governo ou a sua oposição? Será ostensiva, incisiva ou mais de diálogo? Olha, o meu perfil já foi demonstrado no primeiro mandato. Agora, o meu compromisso é com a coletividade, o meu compromisso é com o interesse público. E eu acho que não é interessante a unanimidade. O prefeito elegeu dos 17 e 13. Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra. E nós precisamos sim ter um contraponto. Nós precisamos sim... O vereador tem que ter personalidade, a Câmara tem que ter personalidade e ela tem que lutar e desempenhar o papel constitucional que foi dado a ela, que é fiscalizar, que é cobrar, que ser a caixa de ressonância da sociedade, que ser os olhos da sociedade e buscar com que ali, naquela casa de debate, nós venhamos a discutir os grandes problemas e acharmos as soluções que a cidade precisa. Tá certo. Muito obrigada, Lima Júnior. Boa sorte aí nesse mandato. Obrigado, Larissa, pelo convite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho